Boa noite, candidata. Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa rodada de entrevistas. Eu começo perguntando para a senhora. A administração mais recente do PT aqui na capital, a gente precisa ser sincera, ela não deixou boas lembranças no goianiense. Em nível nacional também, Adriana, o PT vive uma crise de imagem. O PT não virou um fardo para a senhora? A senhora, inclusive, hoje não está de vermelho, como é usual. A partir de agora, começa a contar o tempo de respostas. Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu acredito que em 2016 nós vivemos um golpe no nosso país. E, infelizmente, para que ele acontecesse, muito foi falado sobre o Partido dos Trabalhadores, muitas fake news, muitas mentiras. E como eu sempre disse, como delegada, e que está na Bíblia, nós todos sabemos, a verdade nos liberta. E é o que está acontecendo. A verdade vem aparecendo sobre o Partido dos Trabalhadores, essas acusações vêm caindo por terra. E é por isso que em 2018 o Partido dos Trabalhadores elegeu a maior bancada de deputados federais do país, o maior número de governadores do país e a segunda de deputados estaduais. E eu tive a honra de ser a deputada mais votada de Goiânia com muito orgulho. E é por isso que nós entendemos que, nesse ano de 2020, a população vai se lembrar de toda a história de amor que o Partido dos Trabalhadores tem com Goiânia, onde nós tivemos três administrações, inclusive uma delas que foi a mais bem avaliada da história, do meu pai, Darcy Acorce, que deixou muitas obras, muitas políticas públicas que estão na memória das pessoas. E é por isso que nós estamos aqui também para nos colocar, para avançar muito mais agora que Goiânia tanto precisa nessa crise que nós estamos vivendo. Candidata, a senhora faz oposição ao governador Ronaldo Caiado, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, se eleita prefeita, a senhora vai precisar de dinheiro, de parcerias. Como é que vai ser essa relação com os governos federal e estadual? Realmente, eu sou uma deputada de oposição, tenho colocado as minhas posições diferentes e contrárias, por exemplo, hoje a essa decisão de não comprar a vacina que vai proteger a vida do povo brasileiro, mas o fundamento da democracia, e nós vivemos em um país democrático, é a convivência pacífica e civilizada entre governantes, independentemente de concordarem em tudo ou não. O benefício é para a população. Então, eu tenho certeza que o governador, que foi muito bem votado aqui em Goiânia, e também o presidente que tem obrigação para com o povo de Goiás e de Goiânia, irá tomar as medidas que são legais, porque recurso não é uma questão da pessoa querer mandar ou não. Por exemplo, para a educação, o recurso é o Fundeb, ele está carimbado, então não é uma questão de vontade. E é claro que vou trabalhar pelo bem da população para beneficiar o povo de Goiânia, buscar as parcerias que forem necessárias para trazer os benefícios, serviços públicos de qualidade, obras e tudo que a nossa população precisar, independentemente dessa questão de ser que eu sou, hoje, oposição a esses governos. Isso faz parte da democracia e nós saberemos trabalhar com muita responsabilidade pelo bem da população. Em relação ao transporte, doutora, a senhora defende uma tarifa única e um sistema integrado e também uma nova licitação. É possível mesmo enfrentar essas empresas que estão aí há anos estabelecidas explorando esse serviço? Olha, eu quero deixar aqui muito claro que eu devo ser uma das únicas candidatas que não tem nenhum tipo de relacionamento com essas empresas que comandam a concessão do transporte público, nem os conheço. E quero deixar muito claro que, desde o início do meu mandato como prefeito, eu vou exigir o cumprimento dos contratos dessas empresas. Caso não seja cumprido, faremos, sim, nova licitação, como está na lei. É o que manda a lei. Os contratos têm que ser cumpridos. O número de ônibus adequados ao número de usuários para que não haja superlotação. Ônibus novos que têm que ser trocados com determinada frequência. Ônibus com ar-condicionado, obviamente, depois da pandemia, que eu tenho muita fé que em breve nós sairemos dela e poderemos ter ônibus com ar-condicionado, como em várias cidades do país. Ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência, o que é lei, mas nos bairros de Goiânia não está sendo cumprido. E nós vamos exigir que esses contratos sejam cumpridos e não só sejam lembrados na hora de aumentar a tarifa. É preciso coragem mesmo, como diz o slogan da senhora. É preciso coragem para mudar diversas questões hoje na nossa cidade, que é uma cidade excelente, que nós amamos, que nós escolhemos para viver. Eu vivo aqui desde a minha infância, desde um ano de idade, como foi colocado aí na Cita Puranga. É aqui que eu criei as minhas filhas, mas é uma cidade que pode melhorar muito, pode avançar muito e é preciso ter essa coragem. Candidata, ainda no plano de governo, a senhora diz que pretende fortalecer, recuperar o SUS, inclusive atraindo novos médicos. É possível fazer isso? Como fazer isso? Um grande desafio para o município, né? Bom, primeiro eu quero dizer que essa questão da saúde é uma grande angústia da população, não só pelo Covid-19, que ainda continua tirando vidas, né? São mais de 1.500 pessoas que faleceram na cidade, mas também em relação a muitas outras enfermidades e outras situações. Então, nós vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio do povo brasileiro e de Goiânia também. Fortalecer o programa Saúde da Família, que tem ênfase na prevenção, para que a gente possa prevenir várias doenças que são evitáveis. Nós vamos fortalecer e estruturar as unidades básicas de saúde e algo que precisa ser feito imediatamente. Unidades pediátricas que funcionam 24 horas, inclusive com emergência, em todas as regiões da cidade. Hoje, esse é um desafio e nós faremos isso. Vamos fortalecer o tratamento das especialidades, atraindo-se mais médicos, valorizando os profissionais da saúde, como eles merecem, né? São os nossos heróis aí, enfrentando essa pandemia, colocando a sua vida em risco e serão valorizados na nossa gestão. A senhora defende, e a gente concorda muito, que nenhuma criança deve ficar fora da escola. Mas existe um problema seríssimo de vagas em CEMEIS. Como criar essas vagas? Olha, essa é uma questão que tem que ser prioridade. Não é à toa que eu escolhi o meu vice, professor Pedro Wilson, que foi o prefeito que idealizou o CEMEIS e ganhou, por isso mesmo, o prêmio Prefeito Amigo da Criança. E é esse título que nós queremos trazer novamente para a nossa cidade. Antes da pandemia, havia cerca de 5 mil crianças aguardando vagas só no CEMEIS. E é para isso que nós lutamos tanto para que fosse aprovado o novo Fundeb, que é um recurso específico que vem para os municípios para isso, para criar mais CEMEIS, construir mais escolas de educação infantil, que também são necessárias, e ampliar, melhorar a estrutura dos que já existem. Então, esse é um grande objetivo, porque a vaga no CEMEIS, na escola, é um direito da criança, né? De se desenvolver com dignidade, é um direito da família, poder trabalhar sabendo que o seu filho está em um local seguro. Então, esse é um grande objetivo. Além disso, queremos valorizar, pagar com dignidade os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Eu sou filha de educadores, quero ser a melhor prefeita para a educação da nossa história. Teremos data base automática, teremos um piso acima do piso nacional e vamos lutar para que nenhuma criança fique fora da escola, nenhuma criança fora do CEMEIS. Candidata, a senhora é delegada e no plano de governo bate muito na tecla da segurança pública, apesar da gente saber que essa é uma pauta mais ligada ao Estado e à União. Como que o município pode atuar no combate à criminalidade? Olha, nós sabemos que o município pode contribuir muito. Isso está acontecendo em todo o país e nós faremos aqui também com várias ações preventivas, com a valorização e capacitação da nossa Guarda Civil Metropolitana para atuar num patrulhamento preventivo e comunitário nas ruas da cidade e nós vamos instalar mais de mil câmeras, fazer um sistema de vídeo monitoramento que vai funcionar 24 horas e em parceria com a Polícia Civil e Militar nós vamos proteger as famílias de Goiânia, vamos lutar também contra a questão das drogas, vamos retomar o projeto Crack é Possível Vencer que eu fiz aqui como secretária e através do qual nós vamos proteger a vida principalmente dos nossos jovens e adolescentes. Aquela última pergunta para arrematar que a gente tem feito para todos, se eleita qual vai ser a primeira medida importante que a senhora vai tomar? Olha, com certeza o primeiro dia do meu mandato, assim como todos os demais, será de muito trabalho e dinamismo, mas com certeza a primeira atitude será chamar as empresas de ônibus para exigir o cumprimento dos contratos relacionados ao transporte público de Goiânia que hoje é o pior do país, é o segundo mais caro e nós vamos exigir como delegada mesmo que sejam cumpridos esses contratos, mas também peço licença para dizer, as unidades pediátricas 24 horas em todas as regiões também são urgentes e é algo, uma providência que eu tomarei no primeiro dia do meu mandato e quero aqui, né, agradecer a oportunidade, mandar um grande abraço a você que nos acompanhou e pedir a você a oportunidade desse voto de confiança para cuidar da nossa cidade, como sempre trabalhei como delegada, com seriedade, responsabilidade que o momento exige, porque eu sou de Goiânia, conheço Goiânia e com certeza quero ser a prefeita que vai ter coragem para mudar o que precisa ser feito em Goiânia. Vote 13. Ela tem pouco mais de 40 segundos. Ainda tenho 40 segundos, então eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que vocês precisam conhecer as nossas propostas nos programas, nas redes sociais, nossa campanha é propositiva, tem projeto para todas as áreas, principalmente saúde, educação, segurança, moradia, transporte público e geração de emprego e renda, que é um grande desafio. Nós teremos várias propostas, inclusive o Banco Comunitário com juros zero para abertura de micro e pequenas empresas, porque nós queremos fomentar a retomada da economia na nossa cidade e faremos isso em parceria com você. Muito bem, aproveitado o tempo, obrigada, a gente agradece a participação aqui. Nossa entrevistada de amanhã é a doutora Cristina do PL.